Boa noite, sinistros! Bem-vindos ao 29º episódio da série Deuses. E hoje, falaremos a respeito do cornífero, logo após a intro. O real do mundo! O real do mundo! Existem algumas religiões diferentes, mas a grosso modo, todos cultuavam diferentes deuses da natureza. E os usavam para explicar fenômenos, assim como todas as religiões fizeram e fazem até hoje. Ao espalhar sua influência, a igreja católica sempre costumava assimilar certas crenças e demonizar certos deuses locais, que poderiam se tornar rivais ao dela. E foi o que aconteceu com o cornífero, que se tornou a representação do diabo. Segundo a religião Wicca, existiriam dois grandes deuses. A grande deusa mãe, mais conhecida como deusa, e seu filho, o deus de nome cornífero. Segundo as crenças, tudo o que existe veio do ventre da deusa, e por isso, ela é considerada a mãe de todos. Ela representaria a energia universal geradora, e cada fase da lua, uma de suas características. Na lua crescente, seria a virgem, na lua cheia, a mãe, e na lua minguante, a velha sábia. Cornífero, seria o seu complemento, e representaria a fertilidade, a coragem, a imortalidade e a morte. Sua aparência física, seria semelhante a do deus Pan, um homem com uma longa barba, tendo chifres em sua cabeça como sinal de sabedoria e poder, e cascos de bode. É dito que seu culto, surgiu junto aos primeiros homens, onde recebia o papel de rei do carvalho e senhor dos bosques. Por favorecer a caça, também se tornou o senhor dos animais, o homem verde e caçador da floresta. A representação de seu chifre, varia, sendo a de um touro, carneiro, veado ou bode, e representaria também, a renovação e virilidade. Segundo esses povos, o deus, teria se apaixonado pela deusa, e com ela teve filhos. Deus, costumava ser poderoso durante o verão, mas quando chegava o inverno, ia envelhecendo até morrer. O inverno, também era o período de gestação da deusa, e na primavera, ele renasceria, e se tornaria forte mais uma vez. Também existem versões, que dizem ser representante do sol, e todas as noites, morreria, para no dia seguinte renascer, e assim, ensinava os seres humanos sobre a morte. Ainda nos dias de hoje, existem as correntes neopagãs, que tem o deus em seu panteão, como a wicca, o druidismo e o neopaganismo, mas cada um tem uma visão um pouco diferente em relação ao deus, e também em relação a deusa. O deus receberia também certos outros atributos, como o senhor das sombras e da luz, uma vez que uma não poderia existir sem a outra. Quando surge a agricultura, passa a receber o papel de protetor das colheitas, e simboliza o renascimento das plantas, e claro, manteria várias das outras características já citadas. Como eu já falei no meu vídeo especial de Halloween, os celtas tinham quatro festivais especiais durante o ano. Esses seriam o Imbukar, a primavera, o Biotno, o verão, o Lunassar, outono, e o Solin, o inverno. Essas denominações variam de acordo com a religião local, mas segundo a wicca, no Biotno, o deus, estaria no auge do seu poder, seria um jovem viril, e se apaixonaria novamente pela deusa, com quem procriaria novamente. E por isso, segundo a crença desses povos, não são realizados casamentos em maio, pois essa é a data do casamento da deusa e do deus. Eu sei que muitos gostariam que eu falasse sobre a demonização de cornífero pela igreja, mas quem sabe em um vídeo futuro, eu foco mais na figura do sete pele, e a gente discute isso mais a fundo. Esse vídeo é pra falar sobre o verdadeiro deus céltico, bondoso, otimista e iluminado. Um deus que protege seu povo e os ama acima de tudo. E esse é o legado de um deus. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo, não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sou o Errado, e esse é o Erro do Mundo. Adeus. E esse é o Erro do Mundo.